Conferências de tecnologia Tá? E eu vou deixar Numa página Ah, eu vou deixar na minha cara grande Então Quais conferências de tecnologia Vocês conhecem? Eventos de tecnologia? Quais que vocês já foram? Quais que vocês conhecem? Fica aqui a pergunta E vocês vão entender porque eu estou perguntando isso É, não, já estou passando a letra para o editor Próximo corte Então, nós temos um dos meus favoritos Que eu passei uma fake news Para vocês Passei uma fake news Há um tempo atrás Que no meu vídeo de software livre que eu disse O Fizzly vai acontecer esse ano A princípio vai acontecer só em 2024 Pelo que eu estou vendo Eu cheguei a ver o pessoal falando Que vão fazer alguns pré-eventos esse ano e tal Mas vai rolar ano que vem Fora no software livre Um evento que eu já construí várias vezes Quero construir mais no futuro Sobre... Que é aqui no Rio Grande do Sul Na cidade de Porto Alegre Um evento muito bom Que infelizmente está... Deu uma paradinha agora Por causa da pandemia Tem a Campus Party Que é um evento que é bem sui generis Que eles inventaram Que... Não sei se vocês lembram disso Mas a Campus Party era literalmente assim Quando todo mundo tinha a internet discada Ou mal e mal Uma banda larga Uma dessas empresas de telefonia Eu acho que a telefônica disse assim Ô meu A gente tem um fio aqui Que a internet é 100 mega É muito rápida Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que botar esse fio conectado no roteador E mandar os Nerdola vir usar Pra eles baixar coisa rápido na internet E por algum motivo essa ideia Prosperou Ela não... Ela não foi morta ali na hora E daí eles literalmente botaram Umas barracas pro pessoal acampar Em volta da internet Como se ela fosse um novo deus Ó... Ó... Internet E usar a internet juntos, tá? E... Enfim... Hoje... Hoje... Daí o pessoal começou assim Ah... Vamos botar patrocínio Porque esses Nerdola Na real A gente precisa contratar eles Pra trabalhar na empresa E... Daí Começaram a... Literalmente Perceber que... Que tinha que ter banheiro E tinha que ter chuveiro lá Porque se deixar os Nerdola Eles ficam 7 dias Baixando coisas no casal E não tomam banho e tal Mas esse evento surgiu A Campos Paral é um evento interessante Python Brasil Tem a Brasil JTS Dev Conf E... Então Todos esses eventos Em diferentes níveis Eles falam muito Sobre aquela coisa Que a gente sempre diz Da tecnologia Que é A tecnologia Um approach muito Técnico da coisa Um approach sobre Tipo Vamos aprender tecnologias Vamos falar sobre As últimas tecnologias E tal Vamos ver o que que tá rolando No mercado Tá? Às vezes é tipo Ah... Experiência do mercado de trabalho Essas coisas Tipo Tem isso, né? Nós da Soberana E do canal Teclas Decidimos fazer O nosso próprio evento Esse ano Baseado Na... Na questão De que existem Poucas discussões Sobre tecnologia E política Ou tecnologia E classe Que é o nome Do canal Então se vocês A gente já anunciou isso Mas se vocês não sabem Deixa eu pegar aqui No nosso Instagram E mostrar pra vocês Ele vai ser um evento Totalmente online Então vocês Podem participar Sem problema nenhum Saca só Esse aqui é o flyer Vai ser o Soberana Tech Tá? Então ele vai ser Um evento Totalmente online Em que a gente vai ter Palestras Oficinas Mesas de Conversa Sobre Tópicos, né? Tópicos escolhidos E Apresentações Relâmpago Que a gente tá chamando Que seria como se fosse Lightning Talk Que é pras pessoas Chegarem pra mostrarem Algum projeto Pra falarem de algum assunto Que dominam bastante E gostariam de Expor pra comunidade E tal Então Esse é o nosso evento Que a gente tá montando Com esse viés Um pouco diferente Que vai ser online E Fica aqui o convite Pra todos vocês Tá? Eu vou passar esse link Aqui no chat Porque Nós temos o Nós temos um formulário Pra inscrição das palestras Tá? Então de novo Vocês podem Sugerir uma palestra Sobre um assunto Então seria assim Ah, vou falar Ah, e o que eu esqueci de dizer O tema desse ano É soberania digital Tá? Então pra quem viu E Eu já vou voltar no chat Pessoal Mas pra quem viu O vídeo sobre Colonialismo digital E disse Porra, que merda As empresas estão sugando Todos os nossos dados Tá? Esse hipócrita Desse streamer Usa a Amazon Pra fazer live Depois posta no YouTube Aí posta corte No Instagram Esse cara é um hipócrita Tipo, que merda Sim, eu sei Aí eles vão fazer o evento Numa plataforma online E tal Eu entendo tudo isso Então Vamos discutir essas coisas Vamos discutir as soluções Vamos ver aqui O que a gente pode fazer Se a gente pode começar Novos projetos Venha apresentar Seus projetos sobre isso Venha apresentar Seus grupos e tal A gente vai ter uma mesa Com alguns convidados Pra falar Acho que vai ser bem interessante Então deixa eu Colar aqui Pra vocês Enfim Tem um argumento Muito válido Não é comunista E tem computador Tem um argumento Muito válido Entre a gente Tentar construir coisas do zero Ou tentar construir Dentro das outras plataformas E daí as plataformas Direcionarem Teu conteúdo As plataformas Limitarem Teu alcance As plataformas Mudarem até teu conteúdo Te censurarem Tem todos esses problemas Tá Discussão que a gente tem Inclusive no vídeo De Colônia Ali no digital E eu acho que é muito maneira Lá no nosso YouTube Mas enfim Tá aqui o evento Fica Se eu quiser Eu faço a plataforma Fica aqui o convite Pra vocês Eu vou voltar um pouco No chat Porque eu vi que vocês Falaram várias coisas Interessantes Sou de TI também Tu acha que vale a pena Entrar em sindicato Ou tu acha que só tem pelego De verdade A galera de TI É muito desmobilizada Então Expelector Nós temos um vídeo No YouTube Que faz um pouco Dessa pergunta A gente não chega A responder ela Mas no vídeo Do YouTube Lá Que se tu vai No canal do Teclas Tem a sessão de ensaios Tu vai achar esse Documentário sobre sindicato Nós entrevistamos Algumas pessoas Que estão com Falando sobre isso Tem o pessoal Do movimento LCTI Que eles Luta de classe Tecnologia Que tá buscando Entender os sindicatos Ver em qual sindicato Eles podem entrar Descobrir Se algum é pelego Se não é Tem o pessoal Do movimento Luta de classe Que é um movimento Ligado à base Da UP Que é um movimento Também que tá pensando Em disputar sindicatos E eu acho que assim Se o sindicato existe Sendo pelego ou não Disputar ele É justo Porque Se a gente conseguir Realmente Botar pessoas Que estão Com uma visão Um pouquinho mais radical Do que precisa ser Um sindicato Do que a gente Precisa exigir A gente já vai estar melhor Então sim Eu acho que tem que Se sindicalizar Tem que entrar Como fazer isso Sendo eu uma pessoa Que não tô Me envolvendo No movimento sindical Eu até não sei te dizer Mas eu acho que a gente Tem que fazer sim Tá Inclusive saiu um vídeo Do João Carvalho Muito bom Sobre a história Dos sindicatos Que ele Inspira muito mais Com relações E outra coisa Que eu sempre falo E a gente fala Naquele vídeo Mas é que eu acho Que o sindicato Ele não pode ser visto Como uma coisa transacional De tipo assim Eu dou parte Do meu dinheiro E eu vou ganhar X benefícios Ele tem que ser visto Como um espaço De organização Ele tem que ser visto Como um espaço De consciência de classe Ele tem que ser visto Como um espaço De aprendizado Tanto um espaço De apoio Um espaço Em que a gente Tá aprendendo A se organizar Pra criar uma sociedade Melhor Entendeu Um espaço Onde a gente Não pode ser individualista Um espaço Onde a gente Não tá isolado Dos outros Entendeu Então assim Talvez nenhum Seja isso Eu tô sendo Idealista Eu tô Idealizando uma coisa Aqui Mas é isso que a gente Tem que buscar Entendeu A gente não tem que buscar Que nem os liberais Às vezes falam Ah mas os sindicatos Receberam tantos milhões Por ano E qual é o resultado Que o trabalhador vê Primeiro que tipo Eles tiram os números Do cu Eles fazem Cherry picking e tal Mas o negócio Não é isso O sindicato Ele tem que ser Esse espaço Diferenciado Esse espaço coletivo Onde os trabalhadores Vão se entender Como classe Entendeu Então tipo Essa é a minha mensagem Pra ti Como isso afeta o Grêmio Falando sobre estágio Esse não é o link Pra se inscrever No evento Este é o link Para inscrever propostas O evento Ele é de graça Dentro do Discord Da Soberana As pessoas só vão entrar E vão ver Tá E daí A gente vai ter Tudo gravado Também Pra colocar No canal Do Teclas Não tem nada Não existem Vocês podem trazer No YouTube Uma coisa Uma coisa Daí Daí eu vou perder Representa Uma coisa Tu imagina Tu imagina Tu imagina que Tu tá no feudo Porque quando Tu tá no feudo É tipo Eu moro aqui Eu literalmente Falei isso no corte Que eu disse Que a internet Era uma merda Eu disse A internet É o lugar Onde os nerdolas Que nem eu moram E a nossa casa Tá virando cada vez Mais uma merda Então é tipo assim Eu moro aqui Eu trabalho aqui Eu faço tudo aqui Eu pego o que eu preciso Pra sobreviver aqui Mas eu não sou dono De nada aqui E eu estou totalmente A mercê do senhor Do feudo Que pode fazer Como diria o monarque O autocrata Que pode me tirar daqui Então sim Só que a soberania digital Geralmente Ela tem a ver com A questão nacional do país Então é por exemplo O Brasil não controla Grandes partes Do comércio que ocorre Porque ele ocorre Nessas plataformas de fora Não controla Grandes partes da internet Porque na realidade Ela toda vem dos Estados Unidos A gente não controla Grandes partes Das soluções tecnológicas Que a gente depende Porque elas são feitas Em outros países A gente tem apenas acesso a elas Mas a gente não domina Como fazer Como criar elas Então a soberania digital Tem a ver com todos esses temas Tem aqui Falou o Matheus Nofly Sindicato é a última defesa do trabalho Empresas tem sindicato Você quer mesmo ficar sem Gostei Gostei Esse negócio dos sindicatos Foi totalmente proposital Completamente A reforma trabalhista O lance de enfraquecer A justiça do trabalho Claro E daí fica aí A minha A minha mensagem Para o pessoal Do movimento ali Do movimento Vida Além do Trabalho As pautas Estão todas ligadas Tá Quando a gente enfraquece Os sindicatos Por pior que sejam Os sindicatos Por menos efetivos Que eles sejam Todas essas outras pautas Que a gente está buscando Elas ficam mais difíceis Porque Vocês estão vendo Vocês estão tendo que unir Um monte de gente Para fazer abaixo-assinado Para de repente Começar a fazer protesto Para ir atrás das pessoas Quando tu tem o sindicato Tu já tem parte Desse trabalho feito Tu já tem o início E isso é uma coisa Que os marxistas Leninistas Eles acreditam A gente não vai começar A construir um negócio Do zero Eu não vou construir Uma internet nova Em que a gente tem soberania Porque a outra já existe E a outra é forte Ela tem poder E a outra é controlada Porque a gente tem poder hoje Então a gente não começa Nada do zero nunca A gente tem que disputar Os espaços A gente tem que transformar Eles em nossos E a gente tem que usar Esse poder político Para ganhar a nossa influência Não tem essa questão De tipo, crie sua própria rede social Crie essa coisa Até gostaria Mas não funciona Esse é o problema Não funciona Eu já falei isso Em vários cortes É isso que a gente acredita Que a gente precisa Da organização A gente precisa pegar O mundo como ele é E transformar o mundo No mundo que a gente quer Não imaginar Que a gente vai construir Tudo do zero Ah, porque é mais fácil Porque daí eu vou construir Do zero Não vou precisar brigar Com ninguém Não vou precisar disputar Com ninguém O que vai acontecer? O outro grupo Vai chegar lá E vai bater em ti Ah, eu não quero Porque ao invés de bater De frente com o Google Eu vou criar uma outra Plataforma aqui Que é maior que o Google O Google um dia Vai bater na tua porta E vai te ferrar Não é assim É a mesma coisa É por isso que eu não posso Comprar um terreno E formar uma comuna ali Que não é Não, não tá Sujeita às leis do Brasil Eventualmente o Brasil Vai bater na minha porta E vai dizer Você está dentro Do meu território, sabe Então enfim Voltar pro chat E depois vamos Pro próximo assunto Ah, até porque poucos falam É que o fato O valor da taxa sindicata Aqui no RS É um dia de trabalho De 248 dias úteis Tire um e pronto As pessoas perdem mais dinheiro Faltando ao trabalho Pro doença do que sindicato Bom argumento Exatamente Temos que ter nossos servidores Nosso site Nosso conteúdo E sim quebrar licenças Como foi feito com remédio genérico A questão de soberania Exato, Vini Em duas frontes A gente vai construir as coisas, tá A gente tem que construir as coisas Mas a gente não pode perder de vista Que as plataformas Que estão estabelecidas Elas vão tentar sabotar isso E a gente precisa Regulamentar elas E a gente precisa diminuir O poder delas Pra que a gente possa crescer os nossos É aquele negócio Tipo todos os países Tipo Estados Unidos Reino Unido E tal Eles dizem Ah não Vocês tem que desregulamentar Vocês tem que ter livre mercado E tal Mas eles Protegem as empresas deles Eles querem que a gente Não tenha Empresas nacionalizadas Que a gente privatize Pra eles pegarem Dinheiro do governo deles E comprarem as nossas empresas Entendeu? Pra eles explorarem Os nossos recursos naturais E no final Toda vez que Uma coisa acontece Aqui no país A gente manda dinheiro Pra metrópole De novo No vídeo Colonialismo Digital Nós falamos sobre isso Então é isso Quem é que tem condições De criar uma empresa Pra disputar com a Google? Exato A gente precisa De uma construção Muito grande Pra gente chegar Nesse ponto aqui E a gente precisa Da união dos trabalhadores A gente precisa Da ajuda do Estado E pra ter ajuda do Estado Nós temos que influenciar o Estado Nós temos que tomar o Estado Capitalismo como um canibal Quer se permitir A Google compra um inimigo Antes dele se tornar De fato um inimigo De fato um inimigo Do Obrigado.